Música Pagada criata e do cruz, tá portando um AK Pra tomar o morel, tampa a formiga Muitos estão pensando, que ele tá afastado Marrento tá no pique de que é bicho né lembrado Mas os que tão de frente, deixa a gente pesadão O tacabolo plano, o marrom haja missão Julo é pique de guerra, velho e parafal Pique novo, type, glock, marrento de ciclizar Se pensar no maraca, eles vão ver qual é A tinta tá no óleo, tem dois pente e outro de pé Se pensar na favela, eles que tão fudido O ponte do marrento, aplicar de quatro cinco Música Mas o dia vai passar, a noite vai cair É pra matar o cabral, quando ele sair Música Mas o dia vai passar, a noite vai cair É pra matar o cabral, quando ele sair Música Pagada criata e do cruz, tá portando um AK Pra tomar o borel, tampa a formiga Muitos estão pensando, que ele tá afastado Marrento tá no pique de que é bicho né lembrado Mas os que tão de frente, deixa a gente pesadão O tacabolo plano, o marrom haja missão Júlio é pique de que é bicho né lembrado Júlio é pique de guerra, BN para falco Pique novo, tá de glock, marrento de ciclizar Se pensar no maraca, eles vão ver qual é A tinta tá no óleo, tem dois pente e outro de pé Se pensar na favela, eles que tão fudido O ponte do marrento, aplica de quatro, cinco Música Mas o dia vai passar, a noite vai cair É pra matar o cabral, quando ele sair Música Mas o dia vai passar, a noite vai cair É pra matar o cabral, quando ele sair Música